Música A Escola do Legislativo concluiu nesta quinta-feira o ciclo de formação em Educação Legislativa e Gestão Pública. O curso é uma das ações que celebram os 23 anos da ELERJ. O objetivo é estimular reflexões sobre a importância da implementação de boas práticas em gestão pública, visando aprimorar a qualidade dos serviços prestados à sociedade. Divididos em quatro encontros, foram abordados temas como orçamento, ciclo das políticas públicas, comportamento humano nas organizações e controle interno na administração. Bom, inicialmente eu gostaria de destacar essa iniciativa da Escola do Legislativo na qual possibilita trazer para cá pesquisadores e fazer uma troca de saberes, uma troca de conhecimento, aproximando o público em geral desses temas que são tão afetos à administração pública de uma maneira geral. Atualmente a gente fala muito em políticas públicas, em produção e oferecimento de bens e serviços de qualidade ao cidadão e o controle interno vem consolidar, amalgamar o atingimento desse objetivo. Sem o controle interno, dificilmente nós vamos ter uma entrega de bens e serviços de qualidade. Doutora em Direito Empresarial, Aline Teodoro ressaltou a importância da discussão de temas que contribuem para a melhoria do serviço público, destacando o papel da Escola do Legislativo na capacitação de profissionais para a área pública. Orçamento é política, orçamento é a sociedade, orçamento é saber se vai ter dinheiro no hospital, orçamento é saber se a população vai conseguir passar o ano com todas as garantias previstas na Constituição e como. Então, o desconhecimento da população e também daqueles que elaboram as normas em relação ao orçamento público, as regras constitucionais, talvez contribuam para esse estado de coisas que a gente vê de problemas em relação à aplicação, julgamentos em constitucionalidade. Então, é com alegria que eu acolho e fico muito feliz de receber a proposta de trabalhar aqui na Escola do Legislativo e falar sobre a vida da sociedade, que é o planejamento da política pública através do orçamento.